Bem-vindo ao Sandbook, em seguida fique com o trecho, Seu Direito de Ser Rico, do livro O Poder do Subconsciente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Seu Direito de Ser Rico Você tem o direito de ser rico. Você está aqui na Terra para levar uma vida de abundância e felicidade, radiante e livre. Portanto, você deve ter todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Você possui o direito inalienável de desenvolver-se plenamente e expressar-se em todos esses sentimentos. Você deve cercar-se de beleza e luz. Por que se satisfazer com apenas o suficiente para viver, quando pode desfrutar as riquezas do subconsciente? Neste capítulo, você aprenderá como fazer amigos com dinheiro e ter sempre um superávit. Seu desejo de ser rico é o desejo de uma vida mais plena, mais feliz e mais maravilhosa. Uma necessidade cósmica Não é apenas bom, é muito bom. O dinheiro é um símbolo. O dinheiro é um símbolo de troca. Significa para você não apenas libertação das necessidades, mas também Beleza, luxo, abundância e refinamento. O dinheiro é apenas um símbolo da saúde econômica da nação. Quando seu sangue circula livremente em seu corpo, você está gozando de saúde. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está economicamente bem. Quando as pessoas começam a entesourar dinheiro, a guardá-lo em cofres, cheias de medo, há uma doença econômica. O dinheiro tomou inúmeras formas, como um meio de troca, através dos séculos, tais como sal, contas e quinquilharias de diversas espécies. Nos tempos primitivos, a riqueza de um homem era determinada pelo número de carneiros e bois que possuía. Hoje usamos papel moeda e outros instrumentos negociáveis, inclusive porque é muito mais cômodo assinar um cheque do que carregar alguns carneiros consigo para pagar uma conta. Como trilhar a estrada real para a riqueza? O conhecimento dos poderes da sua mente subconsciente é meio para alcançar a estrada real para todas as espécies de riquezas, espirituais, mentais ou financeiras. O estudioso das leis da mente acredita e sabe com toda certeza que, não obstante a situação econômica, flutuação do mercado de ações, depressão, greves, guerra ou outras condições e circunstâncias, continuará a receber uma ampla provisão de recursos, qualquer que seja a forma que o dinheiro tome. E a razão para isso é simples, conseguiu transmitir à sua mente subconsciente a ideia de riqueza e para sempre terá aquilo de que necessita. Convenceu-se, em sua mente, de que o dinheiro flui permanente livremente em sua vida e de que sempre haverá um espetacular saldo. Mesmo que haja um colapso financeiro do governo amanhã e todos os valores atuais percam o valor, como aconteceu com o marco alemão depois da Primeira Guerra Mundial, ele continuará a atrair riqueza, independentemente da forma que a nova moeda assuma. Por que você não possui mais dinheiro? À medida que lê este capítulo, você provavelmente está dizendo mereço um salário maior do que recebo. Creio que a maioria das pessoas é inadequadamente remunerada. Uma das causas de muitas pessoas não terem mais dinheiro é estarem constantemente a condená-lo, em silêncio ou abertamente. Referem-se ao dinheiro como, o vil metal, ou dizem que, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Outra razão para não prosperarem é o fato de possuírem um furtivo sentimento subconsciente de que há alguma virtude na pobreza. Esse padrão subconsciente pode ser resultado de educação na primeira infância, de superstição ou de uma falsa interpretação das escrituras. O dinheiro e a vida equilibrada. Certa vez um homem me disse, estou quebrado. Não tenho mais dinheiro, que é a causa de todos os males. Essas declarações indicam uma mente neurótica e confusa. O amor ao dinheiro, com a exclusão de tudo o mais, fará com que você se transforme numa pessoa desequilibrada e desajustada. Você está aqui para usar seu poder e autoridade com sabedoria. Alguns homens anseiam por poder, outros por dinheiro. Se você amarra seu coração ao dinheiro exclusivamente e diz que dinheiro é tudo o que desejo na vida e vou concentrar toda a minha atenção e esforços para amealhar uma fortuna, nada mais importando, pode perfeitamente ganhar dinheiro e conquistar uma fortuna, mas ter-se-á esquecido de que veio ao mundo para levar uma vida equilibrada. Você deve também satisfazer a fome de paz de espírito, harmonia, amor, alegria e saúde perfeita. Tornando o dinheiro seu único objetivo, você fez uma escolha errada. Pensava que era tudo o que desejava, mas descobriu, depois de todos os seus esforços, que não necessitava apenas de dinheiro. Desejava também encontrar uma expressão real para os seus talentos ocultos, seu verdadeiro lugar na vida, a beleza e alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso dos outros. Conhecendo as leis de seu subconsciente, você pode ganhar um milhão de dólares e mesmo muito mais, se quiser, e ainda ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita e a expressão real dos seus anseios. Pobreza é uma doença mental. Não há nenhuma virtude na pobreza, é uma doença como qualquer outra doença mental. Se você não estiver fisicamente bem, pensará certamente que há algo de errado com você. Irá procurar ajuda e tomará uma providência a respeito imediatamente. Da mesma forma, se você não tiver dinheiro circulando constantemente em sua vida, há algo de radicalmente errado em você. A corrente do princípio da vida que atua em você dirige-se para o desenvolvimento, a expansão e uma vida mais abundante e farta. Você não está aqui para viver numa choça, vestido de farrapos e faminto. Você deve aprender a ser bem-sucedido na vida. Por que você nunca deve criticar o dinheiro? Tire de sua mente todas as crenças fantásticas e supersticiosas sobre o dinheiro. Nunca encare o dinheiro como uma coisa diabólica ou suja. Se o fizer, fará com que o dinheiro crie asas e voe para longe de você. Lembre-se de que você perde tudo aquilo que condena. Você não pode atrair aquilo que critica. Há atitude certa em relação ao dinheiro. Há uma técnica simples que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua existência. Diga as seguintes frases, várias vezes por dia, gosto de dinheiro, adoro mesmo. Uso com sabedoria, de forma construtiva e judiciosa. O dinheiro está permanentemente circulando em minha vida. Eu gasto com alegria e ele volta a mim multiplicado, de forma admirável. Isso é bom, ótimo mesmo. O dinheiro me vem em avalanchas de abundância. Eu o uso apenas para o que é bom e estou grato pelo meu bem e pelas riquezas da minha mente. Como o pensador científico encara o dinheiro? Suponha, por exemplo, que você descobriu ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro no chão. Você diria que essas coisas são diabólicas, maléficas. Todo o mal provém da compreensão obscura do homem, da sua ignorância, da sua falsa interpretação da vida, do mau uso que faz de sua mente subconsciente. Urânio, chumbo ou algum outro metal, poderia ser utilizado como meio de troca. Nós usamos papel moeda, cheques, níquel e prata, que não são, é certo, coisas diabólicas. Os físicos e químicos sabem hoje que a única diferença entre um metal e outro é o número e o coeficiente de movimento dos elétrons, a girar em torno de um núcleo central. Podem mesmo transformar um metal em outro, através do bombardeio de átomos no poderoso cíclotron. O ouro, sob determinadas condições, transforma-se em mercúrio. Creio que nossos modernos cientistas serão capazes, em futuro próximo, de fabricar ouro, prata e outros metais, sinteticamente, em seus laboratórios químicos. O custo hoje pode ser proibitivo, mas é uma coisa exequível. Não posso conceber como uma pessoa inteligente possa ver algo diabólico em elétrons, neutrons, prótons e isótopos. O pedaço de papel em seu bolso é composto de átomos e moléculas com seus elétrons e prótons arrumados de maneira diferente. Sua quantidade e coeficiente de movimentos são diferentes, e essa é a única diferença entre o papel e a prata que estão em seu bolso. Como atrair o dinheiro de que necessita? Há muitos anos, conheci, na Austrália, um jovem que desejava ser médico, mas não possuía dinheiro para pagar seus estudos. Expliquei-lhe como uma semente depositada no solo atrai tudo aquilo de que necessita para o seu crescimento e que tudo o que tinha a fazer era aprender essa lição e depositar a ideia necessária em sua mente subconsciente. Para ganhar algum dinheiro, o brilhante jovem costumava limpar consultórios médicos, lavar janelas e fazer outros serviços semelhantes. Contou-me que, todas as noites, quando ia dormir, via em sua mente um diploma de médico pendurado na parede, com seu nome escrito em grandes letras em negrito. Ele costumava limpar e polir os diplomas emoldurados nos consultórios médicos em que trabalhava. Não lhe foi difícil, portanto, gravar a imagem de um diploma em sua mente e desenvolvê-la em sua imaginação. Os resultados definidos surgiram cerca de quatro meses depois. A sequência dessa história é bastante interessante. Um dos médicos simpatizou bastante com o jovem. Depois de treiná-lo na técnica de esterilizar instrumentos, dar injeções hipodérmicas e prestar outros serviços de ajuda de emergência, empregou-o como assistente técnico em seu consultório. Enviou-o, mais tarde, para uma escola de medicina, financiando seus estudos. Hoje, esse jovem é um eminente médico em Montreal, no Canadá. Descobriu a lei da atração, utilizando sua mente subconsciente da maneira certa. Em seu caso, funcionou uma lei secular que diz, tendo visto o objetivo, encontram-se os meios de realizá-lo. O objetivo, em seu caso, era tornar-se médico. O jovem foi capaz de imaginar, visualizar e sentir a realidade de ser médico. Viveu com essa ideia, manteve-a, estimulou-a e amou-a até que, através de sua imaginação, penetrasse nas camadas mais profundas da sua mente subconsciente e se tornasse uma convicção, atraindo por esse meio tudo o que fosse necessário para a realização do seu sonho. Por que algumas pessoas não conseguem aumento de salário? Se você trabalha em uma grande organização e silenciosamente pense recente-se com o fato de estar ganhando pouco, de não ser considerado como devia, achando que merece ganhar mais e receber mais reconhecimento pelo seu trabalho, está subconscientemente cortando os laços que o unem ao seu emprego. Você está pondo em movimento uma lei que terminará fazendo com que o superintendente ou gerente lhe diga, temos que deixá-lo ir embora. Na verdade, foi você que se despediu. O gerente foi apenas o instrumento através do qual se confirmou o seu próprio estado mental negativo. Este é um exemplo da lei da ação e reação. A ação foi seu pensamento e a reação, a resposta da sua mente subconsciente. Obstáculos e impedimentos no caminho da riqueza. Estou certo de que você já ouviu pessoas dizendo, aquele camarada é um escroque. Ele não vale nada. Está ganhando dinheiro de forma desonesta. É um impostor. Conheci-o quando não tinha onde cair morto. É um vigarista, um ladrão, um trapaceiro. Se você analisar a pessoa que fala desse modo, descobrirá que, em geral, está passando necessidade ou sofrendo de algum mal físico ou financeiro. Provavelmente seus colegas de escola galgaram posições de sucesso e ultrapassaram. Agora, ele é amargo e inveja o sucesso dos companheiros. Em muitos casos, está é a causa da ruína. Pensar negativamente dos companheiros de colégio e condenar a riqueza que conquistaram faz com que desapareçam e se afastem a riqueza e a prosperidade porque ele reza. Na verdade, quem assim age está condenando aquilo porque reza. Está rezando de duas maneiras. Por um lado diz que a riqueza está agora fluindo em minha direção, e de outro, em silêncio ou em voz alta. Diz, fico ressentido com a riqueza daquele camarada. Faça sempre com que a riqueza dos outros seja um motivo de alegria para você. Proteja seus investimentos. Se você está à procura de bom senso para fazer seus investimentos ou está preocupado com suas ações e outros títulos, afirme tranquilamente. A infinita inteligência orienta e vigia todas as minhas transações financeiras e por isso hei de prosperar. Assim faça com frequência e verá que seus investimentos serão melhores. E além disso, você estará protegido contra perdas, recebendo sempre a indicação para vender seus títulos na hora certa, antes que lhe advenha qualquer prejuízo. Você não pode conseguir coisa alguma em troca de nada. Nas grandes lojas, a gerência costuma empregar detetives para evitar que as pessoas roubem. Todos os dias, esses detetives apanham algumas pessoas que estão tentando levar alguma coisa sem pagar nada. Tais pessoas vivem na atmosfera mental de penúria e limitações e estão roubando de si próprias a paz, a harmonia, a fé, a honestidade, integridade, boa vontade e confiança. Além disso, estão atraindo para si diversos prejuízos, como a perda de caráter, de prestígio, de condição social e de paz de espírito. Falta-lhes fé na fonte da riqueza e compreensão de como suas mentes funcionam. Se mentalmente convocassem as forças do seu subconsciente e pedissem orientação para serem guiados ao lugar que lhes pertence, encontrariam inevitavelmente um bom trabalho, e tudo de que necessitam. E então, com honestidade, integridade e perseverança, conquistariam boa reputação para si e para a sociedade em geral. O seu suprimento permanente de dinheiro. Reconhecer os poderes da sua mente subconsciente e a força criadora do seu pensamento ou imagens mentais é o caminho para a opulência, liberdade e constantes ganhos de dinheiro. Aceite uma vida abundante em sua própria mente. A aceitação mental e a esperança de riqueza possuem uma matemática e uma mecânica própria para se expressarem. Na medida em que você adotar uma atitude mental de opulência, todas as coisas necessárias para uma vida farta lhe surgirão. Faça uma afirmação diária, escrevendo a mesma em seu coração, possuo as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. É meu direito ser rico, feliz e bem-sucedido na vida. O dinheiro flui em minha direção livremente, copiosamente, interminavelmente. Estou para sempre consciente do meu verdadeiro valor. Dou vazão livremente aos meus talentos e, financeiramente, sou recompensado maravilhosamente. É maravilhoso. Inicie a conquista da riqueza. 1. Seu subconsciente honrará a sua reivindicação. 2. Seja corajoso o bastante para reivindicar o seu direito de ser rico e não queira apenas o dinheiro suficiente para viver. Queira todo o dinheiro de que necessita para fazer todas as coisas que deseje no momento em que as deseja. Entre em contato com as riquezas da sua mente subconsciente. 3. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está gozando de saúde econômica. Encare o dinheiro como a maré e sempre o terá em grande quantidade. O fluxo e refluxo da maré são movimentos constantes. 4. Quando a maré estiver baixa, tenha certeza absoluta de que voltará a subir. Conhecendo as leis da sua mente subconsciente, você estará sempre suprido de dinheiro, qualquer que seja a sua forma. 5. Uma razão para que muitas pessoas consigam apenas equilibrar seus orçamentos, sem nunca terem dinheiro de sobra, é condenarem o dinheiro. Tudo o que você condena cria asas e afasta-se de você. 6. Não faça do dinheiro um Deus. Ele é apenas um símbolo. Lembre-se de que as verdadeiras riquezas estão em sua mente. Você veio ao mundo para levar uma vida equilibrada, e isso compreende ganhar todo o dinheiro de que necessita. 7. Não faça do dinheiro o seu único objetivo na vida. Queira a riqueza, felicidade, paz de espírito, amor e a expressão dos seus talentos, irradiando amor e boa vontade para todos os que o cercam. Sua mente subconsciente pagar-lhe há juros integrais em todos esses setores. 8. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença da mente e você deve curar-se desse conflito ou doença mental de uma vez para sempre. 9. Você não veio ao mundo para viver numa choça, coberto de farrapos e faminto. Você veio ao mundo para levar uma vida de abundância. 10. Nunca use os termos, vil metal, ou detesto dinheiro. Você sempre perde aquilo que critica. O dinheiro em si não é bom nem mal, a maneira como é encarado é que pode fazê-lo uma coisa ou outra. Repita insistentemente, gosto de dinheiro. Uso de forma sensata, construtiva e judiciosa. Gasto com alegria e ele volta para mim multiplicado várias vezes. 11. O dinheiro não é mais maléfico do que o cobre, o chumbo, o estanho ou o ferro que você pode encontrar no solo. Todo mal resulta da ignorância e da mal utilização dos poderes da mente. 12. Imaginar a realização do seu objetivo faz com que o subconsciente reaja e execute o seu quadro mental. Deixe de tentar obter as coisas sem nada a pagar. Não existem coisas como almoço grátis. Para receber, é preciso dar. Você deve dispensar atenção mental aos seus objetivos, ideais e empreendimentos, para que sua mente subconsciente reaja de acordo. A chave da riqueza é a aplicação das leis do subconsciente, impregnando-o com a ideia de riqueza. O que você acha da ideia de programar seu cérebro para captar oportunidades de geração de riqueza, mesmo neste contexto que estamos vivendo? Eu estou falando de colocar seu cérebro no piloto automático para gerar de forma consistente prosperidade financeira e riqueza. Isso tornaria sua vida mais tranquila e segura? Pode ter certeza que sim. A maioria acredita que o contexto não está favorável para a prosperidade financeira e a geração de riqueza. Essa é uma meia-verdade. A condição de vida não é um balizador para a geração de riqueza. Ou vai dizer que você nunca ouviu falar do Alexandre Tadeu da Cacau Show, que começou vendendo chocolates em um Fusca. Já ouviu falar da Cleusa Maria, a boia fria que fundou a Sodier. Silvio Santos, Geraldo Rufino, Eloy Dávila e várias outras pessoas saíram de condições bem severas e se tornaram milionários. Não é sobre ter ou não ter dinheiro. Não é sobre ter ou não ter condições adequadas. É sobre criar e manter um movimento de geração de riqueza até conquistar a vida que deseja e merece, independente da condição de vida atual. E é sobre isso que nós vamos conversar no treinamento Cérebro Milionário, e eu gostaria de convidar você a participar. Acesse o link no primeiro comentário que está na descrição. Ajude o canal com seu like, considere se inscrever, obrigado e até o próximo vídeo.